1,7805, ele consegue, ele consegue conduzir no máximo 1, não perde o corrente, tá? No nosso caso, na nossa situação, o problema, inclusive muitos alunos falam assim, Professor Rodolfo, mas se eu colocar 2,7805 em paralelo, bom, como que ficaria isso? Ficaria assim, ó, aqui no software Proteus, vamos lá. Eu pegaria 1,7805, se você pegar e colocar aqui pra medir a tensão, vamos lá, Vamos fazer aqui a simulação desse circuito, pra gente checar o funcionamento. Vamos ver se ele vai regular bonitinho pra nós, ó. Olha lá que massa, pessoal. Então nós temos entrada de 35, saída de 5, 1 ampere de corrente circulando, tá? Ah, Rodolfo, quer dizer então que agora eu posso colocar aqui uma carga que consuma 2 amperes, que vai funcionar certinho? Bom, vamos lá. Pra dar 2 amperes, 5 pra dar 2 amperes, se eu colocar ali uma resistência de 2,5, Então 2,5, vamos dar um play pra ver. Ah, que interessante. Então, 2,5 é a carga, saíram os 2 amperes, não é mesmo? Só que, pessoal, eu, Professor Rodolfo, não recomendo que você faça isso, tá? Primeiro, você vai estar comprando dois componentes pra fazer a função de um. Busque um regulador de tensão, que ele tenha as suas características, que ele possa ter essa condução de corrente de 2 amperes ou mais na sua saída. Por quê? Porque todo componente eletrônico tem as suas tolerâncias, pessoal. Todo componente eletrônico tem as suas tolerâncias. E aí o fato é o seguinte. Só que aí, por algum motivo, você colocou os dois reguladores em paralelo, Mas na hora de você fazer a fixação do dissipador de calor, que é esse cara aqui, ó, ó, Desse dissipador de calor aqui, do regulador de tensão, aqui no dissipador metálico, Você não apertou direito ou você não passou uma pasta térmica bacana, tá? Um tá bem fixado no dissipador, o outro, ou por vibração mecânica, acabou soltando, Ou está com má fixação. O que vai acontecer, meus queridos amigos, meus queridos alunos? Vai acontecer o seguinte. Eles têm proteção contra sobrecarga. E aí, se um deles, se um deles não está transferindo boa temperatura para o dissipador, Junto com a temperatura ambiente que está ali, ou no ambiente de cor-condicionado, E o outro está, pode ser que um deles ative a proteção contra sobrecarga. E o que significa ativar a proteção contra sobrecarga? Quer dizer que ele vai se comportar como se fosse uma chave aberta Para mandar toda a potência possível para a carga receber. E aí, gente, o fato é o seguinte. Se um deles trabalhar como chave aberta, limitando a mandar a potência máxima para a carga, Porque ele desarmou por causa da sobrecarga térmica. E o outro está funcionando normalmente? Se não vai passar tudo por um, vai ter que passar por onde? Pelo outro. E se tudo tender a passar por um regulador, você vai gerar uma sobrecarga violenta. E se isso ficar a longo prazo, você pode vir danificar o seu regulador de tensão. Você pode gerar uma instabilidade no funcionamento do seu sistema. Entre muitos outros motivos. Então, colocar componentes iguais no paralelo para você aumentar a corrente, pode fazer? Pode. Só que quando qualquer tolerância de um ou problema de um gerar um problema, Vai interferir no funcionamento do outro. E seu circuito pode ter problemas de funcionamento eletrônico. Então, o que eu, professor Rodolfo, recomendo? Eu recomendo que você sempre tente buscar reguladores de tensão, Que ele, por si só, consiga gerar o fornecimento de corrente, tensão e potência Para a sua carga funcionar com sucesso. O datasheet do nosso LM323. E já de cara, o que ele fala aqui? Que esse datasheet vale para o LM123323A e 323N. São reguladores de 5 volts positivos e 3 amperes de corrente, tá? E aqui 5 volts, maravilhoso. Acho que já merece um like, uma inscrição no canal, se você não é inscrito ainda. É claro, deixa a sua hashtag, se você está aprendendo aqui conosco. Não esquece de deixar a sua hashtag, aprendi professor. Vai aí no chat, deixa a sua hashtag, aprendi professor. Isso é muito bacana. Pelo de bola, pessoal. Esses insights são conteúdos que eu gravo lá do fundo do coração. Sempre fazendo ali um download cerebral de tudo aquilo que eu estou pensando naquele momento. Sobre aquele conteúdo ultra, mega importante para fazer a diferença na sua vida profissional, pessoal. No fantástico mundo da eletrônica, tá bom? Então, espero que você tenha curtido muito. Deixe aqui a sua opinião nos comentários se você gostou desse conteúdo, desse insight de faixa preta, beleza? Hashtag aprendi professor. E claro, se você quiser fazer um curso completo de eletrônica conosco, receber muito mais conteúdos como esse e muito mais, acessa aí o link aqui na descrição do vídeo no cursoeletrônicafácil.com.br. Fechou? Um abraço do professor Rodolfo, de toda a família Eletrônica Fácil. Juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe, tá bom? E para encerrar, lembra sempre. Se você não fez a diferença na vida do próximo hoje, você perdeu a oportunidade de não só mudar a vida de uma pessoa, mas de tornar o mundo melhor para todos, tá bom? Fiquem com Deus, tamo junto e até mais! Fiquem com Deus, tamo junto e até mais!